Desde uma pequena peça até uma decoração completa. Minha casa ficou charmosa, elegante, como eu queria. Querendo produzir, querendo entregar os pedidos, como é que fica? É verdade, é verdade. Eu pedi sim a minha aprovação, mas eu tenho que dizer que fiz um ótimo trabalho. Talvez seja esperta, a maioria dos maridos deixa as mulheres por uma outra mais jovem, ou uma mulher diferente. Mas você, você deu uma pra ele. Você é um gênio, é inacreditável. Você vai ver na edição de hoje o seu jornal da Manchete. O piloto do Boeing resolve conversar com a imprensa e diz que fez tudo certo. E o menino Bruno internado em São Paulo. Gente da Argentina pode anitear os militares antes do fim do ano. A ministra... Em São Paulo, um grupo faz um troféu para homenagear os candidatos. E a inflação começa agora. São Paulo, Fidelis Roco Sá. É salvadora. Para onde vamos? Para o lugar que você iria levar a Catherine, na sua segunda lua de mel. Vamos embora. O que você anota de morte na hora? É justamente para isso. E nem pensar em cometer aquele... Quem é que dominou os homens? Uma italiana que põe a boca no mundo contra os homens. O segundo bloco vai contar as histórias para você. Qualidade de vida é nossa marca registrada. Os trabalhadores e dos empresários. Entre a polícia militar do Paraná e 500 trabalhadores da mina de carvão de Cambuí, no norte do estado, termina com 4 mineiros presos e alguns feridos. Os meninos... É, mas parece que os homens italianos não conhecem esse exemplo da força e competência feminina. Mas agora eles estão sendo obrigados a reconhecer seus preconceitos. O best-seller queria usar calças, de Lara Cadela, uma jovem italiana de 19 anos. Os homens italianos, conhecidos por suas mulheres e odiada pelos homens, Lara denuncia, entre outras coisas, a agressão a italianas que usam calças ou minissaias. Senhorita! 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 As brasileiras devem estar ansiosas pelo lançamento da versão do livro em português. É, tem muito homem por aqui precisando encontrar uma Lara Cardela pela frente. A plástica da publicidade brasileira e a plástica da arte maior de um solista pouco conhecido. O terceiro bloco mostra a luta dos craôs também. Jornal Brasil e Chile. As fotos que denunciam a grande farsa. Grátis, pôster da seleção. Medicina, as novas armas contra a impotência. Moda 90, uma explosão de sensualidade. O couro à flor da pele. Exclusivo, o nascimento da primeira neta de Chico Mendes. N, o drama da princesa descasada. Inédito, o casamento milionário de Luma de Oliveira. Aconteceu. Virou manchete. Pessoas bonitas, inteligentes, cheias de charme e graça. Quem brilha na noite está sempre no foco do Flash com a Mauri Júnior. Hoje, logo após... Ela, a Patricinha, canta para a planta e não tem. Ainda dá dúvida, água. E é importante, quer dizer, o... A pessoa que tem sua politizagem não sabe nem o que a planta está precisando. Não tem ideia. E limpa, você limpa a planta. De vez em quando. É preciso limpar. É, para ela respirar. A respira, a filha, a filha, a filha. A filha, a filha. A filha das filhas. E como é que disso tudo surgiu a cantora? A Rosa, né, como você não cantora? Acho que esse nome é meio complicado para a cantora, né? Não, não sei não. É, Rubem, você é nome de navio. O Rubem falou? É, é nome de navio. Aí, Zé, Zé, ainda tem aquele papo que você um dia vai levar aqui comigo. Por mais que você fujo, um dia a gente vai comentar aqui. Nome de navio, o Urso, chegou ou Rosa, né, como você não. E como é que você partiu para a música? Eu sempre tive vontade, né? Eu achei que um dia eu tinha que cantar. Falei, bom, se eu esperar muito, daqui a pouco eu perco o embalo, tenho que aproveitar, tem um monte de cantora nova, eu vou aproveitar essa onda. E aí se mudou, embaixo do meu apartamento, o João Jaqueno, o grande João Jaqueno. Cadê, ó. E aí, Jó, e daí é que surgiu... E aí, tocando, cantando. Tá, livro. As eleições presidenciais também. Os estudantes aproveitaram para ler os contraídos, namorar ou ainda fazer um som. Amanhã os estudantes vão passar o dia todo discutindo sobre ecologia. O candidato do PL, a FIFI Domingos. Ele que começou com 0,8%, chegou a 5% nas últimas pesquisas divulgadas esta semana. Agora, a FIFI está em quinto lugar, empatado com Mário Covas. Nesta sexta-feira, depois de analisar os números das pesquisas, a FIFI disse que não perdoa Collor de Melo e que vai começar o ataque. Esta semana, Collor afirmou que não vai participar de nenhum debate, porque os outros candidatos são muito fracos. A FIFI Domingos mandou um recado para o adversário. Quem cresce, Aves, diz que o seu programa vai evitar as críticas ao governo José Sarney. Segundo ele, agora não adianta nada atirar pedras numa coisa que já é passado. O programa do PFL, que terá 16 minutos diários, está sendo gravado no estúdio mantido em segredo pela assessoria de Aureliano. E já estão confirmadas as participações de Hugo Napoleão, presidente do PFL e do ex-presidente Jânio Quadros. E aí, tudo em cima? Então, com mais prazer que nunca, Cinemania entra no ar com uma edição muito especial. No local para seu trinco, enquanto carinhosamente apreciasse a chegada de mais um imigrante judeu. Sou eu, o sobrinho de vocês, Yoshua. Cada qualidade manchete vídeo. Exibir... Você tem até 17 de setembro para ganhar um carro zero quilômetro. O comitê organizador da Copa do Mundo tem reunião às 11 da manhã, hora de Brasília, para julgar os incidentes de domingo passado no Maracanã, durante o jogo Brasil e Chile. O clima de tensão acompanha brasileiros e chilenos em Júrique, na Suíça, onde fica a sede da FIFA. E é de lá que fala o nosso correspondente, Luiz Carlos Azenha. Durante últimos dias, na capital mundial do Tapetão. Os suíços acompanham, deve pesar mais na decisão de amanhã. Então, os relatórios... A gente vai chegar a 20 com os dois fora, Moreto. Aí fora! Inverte a situação, o brasão bate pra valer, galera delirando! Galera vai ao delírio... Vida Maluca, domingo, no programa Silva. Grátis, pôter da seleção, medicina, as novas armas contra a impotência, moda 90, uma explosão de sensualidade, o couro à flor da pele, exclusivo o nascimento da primeira neta de Chico Mendes, N, o drama da princesa descasada, inédito, o casamento milionário de Luma de Oliveira. Aconteceu! Virou mais perto. Põe essa carteira na mão. Durante estes dias, os filhotes ainda têm poucas cerdas e estão protegidos do frio por uma espessa camada de gordura. Eles estão com frio e, para se proteger, encostam-se um contra o outro, ou até um em cima do outro. Nesses grupos de filhotes tão próximos um do outro, sempre há um pouco de movimento, porque os pequenos que ficaram do lado de fora tentam entrar no novelo. É meio... né? É meio pancada, não? É meio pancada, não. É xarope de tudo. Esse homem deve faltar um monte de parafuso na cabeça. É meio pancada, não. O que é isso?